Muito bom dia a vocês que nos acompanham nesse momento, pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo. Acompanhamos o prefeito Alivanaz, secretário de Educação, Ricardo da Luz, aqui na Escola Padre Orestes. A formação começa amanhã, né, Ed? Sim, amanhã. Hoje, 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 hoje. Goiás. Neste momento você acompanha, então, a visita, a historiagem do prefeito Alivanaz, a instalação. Secretário Ricardo, vamos caminhando e vamos falando. Nós estamos acompanhando o que aqui, especificamente, secretário? Bom dia, Luganha. Bom dia, a produção da sua companhia. Então, hoje, aqui, com a presença da diretora, da direção da Escola Padre Orestes, a gente está lá, as telas, as nossas telas de internet, ou as digitais, como o senhor não é. Eu já estava conversando com a professora, e isso, para nós, é um salto, né, para os professores, né, porque estamos colocando à disposição dos nossos professores e professoras uma nova tecnologia, certo? Uma tecnologia que nós entendemos. Poxa, tu estás aí com o celular, está filmando, está conversando conosco, as crianças utilizam as telas, utilizam a tecnologia, e o professor não tem uma ferramenta tecnológica, pois agora é que passa a ver. Então, não substitui o professor, mas vai ser uma ferramenta, né, no senhor? Uma ferramenta de extrema importância. Deixa eu falar com a diretora aqui, com a professora. Normalmente, quando a gente apresenta uma evolução tecnológica, vem aquela dúvida. Ah, mas a prática da carigrafia, o escrito, copia, enfim, como se fosse praticar o ensinamento das crianças. Esse tipo de implementação facilita mais o aprendizado? Facilita, eu acho que hoje é agonizado de uma nova geração, né, um novo grupo, né, eles já nascem com a tecnologia, então isso aqui nada mais é do que o resultado desse novo grupo que está aí. Acho que a pandemia também nos trouxe isso, né, de nos atualizar, é a atualização do profissional. Igual tem quadro ainda, né, tem dado com show, tem vários recursos, né, é mais de um recurso extremamente importante para a escola. Estou louca para ver ele chegar e ver o brilho dele, os horários, e muito chum. Prefeito, todo dia uma obra, cada dia uma obra diferente. Hoje aqui, mais uma pensando no futuro. É, deixa eu falar aqui para você o seguinte, dá uma olhada na sala de moda geral, tá? Pode falar. Não, é importante tu mostrar essas imagens pelo seguinte, essa escola aqui é a Padre Orestes, é uma das vilas mais pobres daquela cidade de São Leopoldo. Mais simples, mais humilde, tá? Muitas escolas privadas não têm a estrutura que tem essa escola aqui. Aqui, como falou a nossa querida diretora, eu queria complementar ela e a vice-diretora. Aqui tem uma terra interativa, aqui tem a data show, aqui tem um quadro que nós vamos poder usar, que é arquiteto. Claro que nem todas as escolas do município tem, mas a grande maioria. E agora nós temos uma conexão desse equipamento aqui. Até 2024, todas as salas de São Leopoldo, nós vamos ter 52 escolas, vamos ter esse equipamento. Agora, no mês que vem, né, Ricardo, nós vamos entregar também nos computadores, os Chromebook para todos os professores. E até 2024, todo aluno vai ter o seu Chromebook também para poder interagir. Tanto aqui na sala, como muitas vezes, não sei se vai ser em casa ou não, mas enfim, vai ter um equipamento tecnológico. Porque hoje, a educação, que não interagir, não se vincular, a questão tecnológica, ela não prepara ninguém para o futuro, nem do ponto de vista da ciência, da pesquisa, do trabalho, entendeu? Porque é muito moderno. Hoje não tem uma criança que não tenha um celular. Aliás, quando já nasce, já sai da barriga da mãe e sai do celular, porque é um negócio impressionante. O celular virou uma maninha, até doentinha muitas vezes, está trazendo problema também para as famílias, é bem verdade, para as crianças, de modo geral, para você saber lidar com isso. Mas eu acho que nós temos hoje aqui inaugurando, Ricardo, uma fase muito diferente da educação neopundense. Nós temos um problema de dados, de números, enfim, nós sabemos disso, por essa razão, é que nós queremos dar um salto de qualidade. Começamos hoje, instalando a primeira, e vamos instalar 140, em duas, em 2022, e depois, até 2024, todas elas estarão instaladas nas salas. Vamos, aqui eu já perguntei para a diretora, a nossa diretora aqui, a nossa grande diretora, sabe, ela é pequenininha, ela trabalha, dedicada, trabalha, dedicada, em uma comunidade que necessita de carinho e de apoio, os professores, os demais professores aqui, vem cá, professores, porque vocês estão fugindo de mim? Está certo que eu não estou fugindo de mim, mas pelo menos as professores aqui merecem, por exemplo, vocês, tem uma equipe, tem mais gente que estaria aqui, e eu queria aqui, Montanha, como é a primeira, segunda-feira também, com tantos problemas nós estamos, mas eu me sinto até emocionado aqui nesse bairro, aqui nessa escola, como nós continuamos no governo passado, mas eu queria aqui, de uma hora muito especial, fazer um agradecimento a vocês, homens e mulheres, que trabalhamos dois anos nessa pandemia, se inventando, reinventando, hoje, recebendo as crianças aqui nos próximos dias, deve ser uma emoção dos diabos, porque é de todo mundo, então eles devem estar psicologicamente se preparando também, e as crianças também devem estar aguardando com muita ansiedade, então nós estamos entregando essa novidade justamente para estimular os jovens, os pais, as famílias, e tem que acreditar na educação pública, estamos investindo na educação pública, dá certo, e principalmente aproveitar agora para se vacinar também, porque nós queremos todas as crianças vacinadas na nossa cidade, quem ainda não conseguiu, procure um espaço e faça a vacina nas crianças que protegem a vida. Eu queria aproveitar, prefeito, estamos aqui com professores, são agentes que lidam diretamente também com as nossas comunidades, com as nossas crianças, na sexta-feira a prefeitura acabou flagrando carros de som, divulgando mentiras sobre a vacina e a gente acompanhou pela rádio toda a ação, eles passavam somente nas periferias, demonstrando um discurso, uma prática contrária do que a prefeitura tem que se manifestar, tem levado a comida durante a pandemia para as periferias, tem trazido lousas digitais para a periferia, qualidade de ensino, enfim, saúde também para as periferias e a gente acaba tropeçando no caminho em pessoas que vão contra esse conceito de cuidar de quem precisa. Na verdade, a gente que acompanha um pouco sabe que o povo trabalhador mais simples, mais humilde, tem muito mais dificuldade de acompanhar cotidianamente o que acontece na sociedade, tá? Isso é importante, por isso que eles levam os carros que são sempre na periferia da cidade, porque é lá que tentam engordar as suas ideias malucas, essas ideias de irresponsabilidade contra a ciência. E eu sempre digo o seguinte, só que eles, aqueles que falam mal da vacina, que pregam a não vacinação, como os filhos do presidente Bolsonaro, por exemplo, são os primeiros a se vacinar, todos eles estão vacinados e vão lá na periferia como aqui divulgar com o Carlos que não é trabalhador de se vacinar. Parece muitas vezes que isso é propósito justamente para diminuir a população que tanto incomoda quem quer ganhar dinheiro fácil e fazendo os outros que faz. E nós aqui não abrimos mão da nossa responsabilidade. Inclusive, nós agora não voltamos às aulas, vamos exigir o passaporte vacinal. Se a criança não tiver porque o pai e a mãe não levou se vacinar, ela não vai deixar de entrar na sala de aula porque nós não podemos penalizar a criança duas vezes, ela não é culpada, nós precisamos cobrar de quem tem responsabilidade, então nós vamos comunicar o Ministério Público, comunicar o Conselho Tutelar nesta atitude e ele se faça cumprir a lei que está, que prevê do Conselho Tutelar, enfim, da legislação do Ministério da Saúde de como se age sobre essa questão da não vacinação. E para os funcionários, professores, enfim, todos os na escola, nós também vamos exigir a carteira vacinal. se não tiveram, não afastavam, vamos botar um substituto em contra de tomar a decisão de se vacinar ou não, vai ter um prato. Se não se vacinar, nós vamos abrir um page e se precisar, a gente vai demitir porque é inanimicível que um funcionário público que lida com a população, que precisa ser exemplo, faça ao contrário ou se expressa ao contrário. Então, nós estamos sendo rigorosos para o bem-estar social da população, cuidar da vida, cuidar principalmente quem mais precisa. É por isso que estamos sendo duplo. Nós gostaríamos de agradecer enquanto escola, enquanto instituição, no nome de toda a comunidade, estão de parabéns na figura do prefeito, do secretário Ricardo, esse tipo de política pública, porque isso é extremamente importante pedagogicamente para a escola e nos traz um excelente resultado. São Leopoldo, não é fazer firula, mas está de muito parabéns. Não só nisso, a gente ganhou outros condicionadores de ar na semana retrasada. Ganhamos agora as geladeiras. Então, o próprio projeto de robótica, a questão da própria gestão democrática hoje que São Leopoldo defende, isso é muito importante. A gente tem visto um retrocesso em alguns municípios com relação a isso. Então, é um prazer estar aqui hoje recebendo a tela, que vai nos trazer um ganho muito considerável na questão pedagógica da escola e ser a primeira escola de instalação para mim é maravilhoso, porque eu adoro esse colégio, adoro essa comunidade, a gente investe, a gente tem investido muito. Então, assim, é muito bacana. Então, muito obrigada mesmo que vocês mantenham essa força e esse tipo de política pública, porque é isso que engrandece uma sociedade e é isso que faz essa gurizada realmente ser forte. E aí, a gente consegue combater esse negacionismo. Dessa forma, a gente consegue, com educação. Estou bem. Ok. Obrigado. Te agradecemos. E ela não vai falar, nossa. É boa uma palavrinha. Eu sou boa, capada. Mas, assim, a música realmente, como nós falamos que foi todos o perfeito, nossa, ela faz juntamente com a nossa equipe, nossa, um ótimo trabalho aqui. E eu estava conversando com o professor Ricardo, nosso secretário, que realmente, além de trazer um ganho pedagógico, isso aí, para nós, professores, é uma valorização. É saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, é saber que nós podemos, agora, ter ferramentas cada vez melhores, né, para ter aqui na nossa comunidade uma evolução, né, não só pedagógica, porque a gente tem que trazer para cá o cuidado dos nossos alunos aqui, não só por ser carentes, mas também por ser carentes, eles têm que ter um olhar, eles têm que ter um cuidado especial. E agora falando dos pais, né, enquanto eu mãe, eu sei que dá um pouco de temor, mas a ciência, o acreditar na ciência, nós precisamos sim dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos alunos, sejam vacinados. Isso é uma proteção, que os pais, por favor, enviem os nossos queridos alunos para nós vacinados, tá, que eu não tenho, porque sou eu um prefeito que faço esse meio de campo com o conselho de relágio. Eu não gostaria, não acho desnecessário, porque é vidas que nós vamos estar salvando. Então, por favor, queridos pais, vacine seus filhos. Então, bem, isso aí. Algum professor mais de noite fazer uma manifestação? Estou contemplado. Então, tá ok, a gente vai ficando por aqui, com as imagens, então, dessa implementação tecnológica importante aqui na escola Padre Neste, na zona norte da cidade, uma escola importante, localizada na periferia, então, da cidade. A gente vai ficando por aqui, lembrando que aqui na Rádio Prefeitura de São Leopoldo, você acompanha notícias e informações da Prefeitura de São Leopoldo. Obrigado a todos e até logo.